Guilherme Cidez, o canal do Arrocha Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Simbora meus vaqueiros Alanguinho e Lulinha Isso aqui é pra bater no paredão, papai Ativa aí, ô Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amas Mulher, mundo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Guilherme Cedês O canal do Arrocha Por amor Por amor Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça As vezes que me perdoou As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo Eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena o amor da gente Estar contigo Estar contigo até a última cena Que a nossa história E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Feliz pra sempre Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente A pena o amor da gente Guilherme Cidês Guilherme Cidês O canal do Arrocha E a pressão mundial Chegou Isso é Doc Dens A fábrica de sentimentos Pra tomar cachaça E a rocha gostoso Já passou da hora Já passou da hora De você ligar Tô aqui grudado No meu celular Esperando uma mensagem Esperando uma mensagem Uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento Só cabe você Já que veio aqui Eu quero te dizer E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz Entre o amor e a cachaça Eu já tô bebo Bebo pelo amor de uma morena Que a outra o seu coração entregou Mas sozinho não fico Também não me ilundo Porque eu tenho mais de um amor Já passou da hora Já passou da hora De você ligar Eu tô aqui grudado No meu celular Esperando uma mensagem Esperando uma mensagem Uma ligação Eu tô acompanhado Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento Só cabe você E agora Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz Faz o que outra não fez E só você faz Indiscutivelmente Eu tomei a decisão errada Eu tomei a decisão errada Indiscutivelmente Eu tomei a decisão errada Não entendo Como tinha tudo E joguei tudo fora Nosso carro Tive que vender Pra achar com ela Nossa casa O barco penhorou Tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei E sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu to sentindo falta dela Seu juiz Eu te peço um favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz Eu te peço um favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra E muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões Comigo, meu grande ídolo Oi a Pitanga Moradirã Que prazer, meu irmão Bora um minutinho Toque 10 Nosso carro Eu tive que vender Só pra rachar com ela Nossa casa O banco penhorou Nem quentei as parcelas Nosso término Custou demais Eu achei Que sentiria paz Tô sentindo falta dela Eu to sentindo falta dela Seu juiz Eu te peço um favor Por favor Refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz Eu te peço um favor Por favor Não revogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Quando eu assinei Guilherme Cedês Guilherme Cedês Você tá Eu me assinei E quem faz isso Eu tô Eu tô Ferrado Eu tô Eu tô Ferrado Gostar Eu tô 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 Vou ficar pior, perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu escrevi, tia, me apaguei Estou empagada Eu estou aqui, a jogo Fala a verdade, sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser só um lobby ou só um atrasa Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogar Falar a verdade, sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou usar também E é jogamento, ninguém é criança Não vai ser love sério ou só um atrasar Quem entra na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quem entra na minha vida, eu sou no meu quarto Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema 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 Bora, Gustavo, gravações Bora, bota, divulgações Tá bom, ó, divulgações Tamo junto, abraço Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sentiu mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem, vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem, vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não, não posta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu Não, não, não posta nada Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Certa ordem e des Fala de amor Guilherme Cidez, o canal do Arrocha Quando eu tô com saudade já me arrependi Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, chegou o áudio E nem quando andei Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, chegou o áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Vê-lo um áudio que dizia Então volta pra mim Mandar um grande beijo Pra todos os meus fanclubes estourados Tamo junto, obrigado Quem ama dá valor Siga no Instagram Álvaro Cds 49 Isso é Doc Nens Em nome da MP Preducções RG Varendão Carreta Pitbull Ora senhores Quem ama dá valor, não peça no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, vai doer mas termina antes Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Você tá gastando saliva tua Tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada a saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção de me deletar Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada a saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção de me deletar Isso é toque 10 Guilherme C10 As mais focadas você ouve aqui É mais uma da fábrica Sucesso Guilherme C10 As mais focadas você ouve aqui Tô tentando Tá difícil Desce esse espaço que você deixou vazio Tô errado Quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido beber Mas pra quê Beijar a boca desse corpo Com gosto de saudade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade É maldade Tô tentando Tá difícil Princesa Esse espaço que você deixou vazio Tô errado Quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido beber Mas pra quê Mas pra quê Beijar a boca desse corpo Com gosto de saudade É maldade É maldade É maldade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe E o pior que você sabe É maldade 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 Amém. 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 Amém.